Com a necessidade cada vez maior de encontrarmos espaços para novas construções, mais e mais arquitetos buscam conseguir construir casas cada vez menores. Isso se deve, principalmente, pelas cidades estarem ficando, dia após dia, mais ocupadas. Por isso, os arquitetos estão cada vez mais desenvolvendo projetos de mini casas, que estão bastante em alto ultimamente. Além da economia de espaço, é claro, os custos desses projetos são bem inferiores, quando comparados com casas comuns. Um exemplo desses espaços é desenvolvido para a fotógrafa ucraniana Alaponomareva, que vive nos Estados Unidos, com seu marido. Inspirada em uma construção de uma casa para hóspedes que havia visto na internet, ela resolveu testar uma casa em miniatura. Para tirar o projeto do papel, ela entrou em contato com Derek Jedricksen, que é especialista em casas em miniatura, teenioses. O projeto inicial tinha um orçamento de 1,2 mil dólares ou algo em torno de 4 mil reais. Mas depois de bater bastante a cabeça, ela e seu marido conseguiram cortar um gasto e o custo final chegou a 700 dólares, 2,3 mil reais. Um dos itens que mais elevou o custo da construção foi um painel solar, que garante energia na casa. Para conseguir essa redução, o casal apelou para o reaproveitamento de alguns materiais que eles tinham na casa em que eles moram, em Montana, no norte dos Estados Unidos. Entre os itens reutilizados estão tábuas, telhado e janelas. Ao todo, a mini cabana possui 7,4 metros quadrados. Ao todo, a construção levou 3 semanas, com o casal trabalhando praticamente todos os dias. Tchau! 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 Tchau!